E chegou a hora do sabor da terra. Oi gente, eu estou aqui em Humoarama novamente com a Mariana, que é nutricionista da Azaele, e hoje nós vamos preparar uma canjica. É fácil de fazer, Mariana? É prática. É uma canjica bem fácil, caseira, tá? Então a dona de casa pode fazer diariamente para servir como uma sobremesa. Muito boa. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é deixar ela de molho. É. Geralmente de um dia para o outro? De um dia para o outro. Depois é levado para cozinhar. Vamos utilizar meio pacote, tá? De canjica. Ela é cozida com água na panela de pressão, por média de uns 40 minutos. Depois de cozida, a gente acrescenta um litro de leite. Isso. Aí vamos adoçar com leite condensado. Vai colocando aos poucos. Aos poucos e mexendo. Bom, chegou a hora da gente experimentar a canjica caseira, né? Com coco. Com coco. Que delícia. Eu adoro canjica. Boa, né? Muito suculenta. Muito boa. Muito suculenta. Saborosíssima. Bom, nós estamos aqui em Umarama, na Chacra Mafalda. Esse lugar muito bonito, encantador. Degustando mais uma receita do sabor da terra. Mariana, obrigada, viu? Obrigada a você. E para rever as reportagens, as receitas, as fotografias do Coisas da Roça, que mostramos no RIC Rural, acesse o portal da RIC, riquemais.com.br. Para falar com a gente ou nos acompanhar durante a semana, acesse o nosso Facebook e o Twitter. E o nosso Facebook e o Twitter.